Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou ensinar a vocês fazer uma saia bodê longa, transpassada ou envelope. Para essa aula hoje nós vamos precisar de 2 metros e 80 de crepe publi, alfinetes, giz de alfaiate, agulha de mão, tesoura e fita métrica. Nosso molde vai ser direto no tecido, então não vou usar papel, vou modelar direto no pano. Então vamos começar dobrando o tecido pelo avesso, bem no meio. Eu tenho aqui 2 metros e 80 de tecido, vou dobrá-lo bem no meio no comprimento. É bem grande, é um pouquinho difícil de dobrar. Vou acertar as pontinhas direitinho. Aqui, acerto bem direitinho, estico, faço um carinho nele para ele ficar bem certinho. Aqui, verifico se as pontas estão iguais. Eu já levo para lá, o tecido é modo, então ele desliza um pouquinho, assim, mas não é tanto quanto o cedo, né? A crepe não é tão liso quanto o cedo, mas ele é mole. Vou acertar ele todinho para ficar no carinho nele, em cima da lisa. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e vou levar lá na outra, assim, desse jeito. Vou fazer um leque aqui, na verdade, um triângulo, né? Um leque, assim, e vou acertar ele aqui direitinho. Pronto. Aí, acerto com o carinho. Não pode ser com grosseria, porque senão ele fica todo esparramado. Se esparrama demais, não fica certinho. Então, a gente faz cinco carinho. Desse aqui está certinho, você está encontrando, sente-se que está encontrando com o tecido e leva para o comprimento ali, ó. Está ligando assim, ó. A preparação do tecido é muito importante para não ficar torto. Eu vou usar apenas duas medidas. A cintura, só que você vai observar que eu coloquei aqui mais 20, por quê? Por causa do transpasso que vai ter, tá? E o comprimento da saia. Então, é 80 mais 20, que é 100, e o comprimento da saia, que é 101. Esse modelinho é esse aqui, ó. Um godê simples, mas longo, com um transpasso e um cós, com uma fa... é... com... Transpassando um pouco para fazer o laço, ok? Vou marcar nesse ângulo superior aqui, a circunferência da cintura, que eu já sei que é 100, que é 80 mais 20, que dá 100. Então, eu vou pegar 100 e vou dobrar a fita duas vezes, mas se eu dividir por 4, que vai dar 25, né? Mas eu vou dobrar a fita aqui. Se você quiser só colocar os 25, é... só fazer a soma, pode. Mas dobrando assim, eu já tô acostumada. Então, eu vou encaixar aqui essa medida, onde eu vejo aqui que vai dar certinho aqui, ó. Eu creio que aqui, ó, deu certinho. Com o giz de alfaiate, eu vou marcar aqui e aqui. Agora, eu vou conferir essa medida daqui até aqui, desse lado de cá, e depois ver se essa mesma medida dá aqui, nesse ponto que eu marquei do outro lado. Então, agora eu vou conferir. Da ponta de cima do tecido até a marcação que eu fiz desse lado, ó, deu 33. Agora, então, eu vou ver do outro lado se dá 33 também. Deu um pouquinho mais acima, eu vou marcar onde dá 36. Vou ignorar essa primeira marcação. Então, agora eu vou vir com a ponta da fita presa lá em cima, eu vou vir colocando 33 em todo o ângulo. Vou marcando, ó, seguro a fita lá em cima e vou marcando 33. Aqui, até aqui. Pronto. Certo? Agora, eu vou marcar o comprimento. Talvez o tamanho do meu tecido aqui não dê o 101 que eu marquei, mas eu vou marcar o tanto que der. E, dependendo da altura da pessoa, então você... Aqui tem 280, então você pega uma metragem maior. Pode arredondar pra 3 metros que com certeza vai dar pra uma pessoa mais alta. Que eu vou pegar daqui da marcação da cintura e vou descer até onde deu. Aqui, ó, não me deu 101. Me deu 99. Então, eu vou colocar 99 aqui. Então, eu vou colocar 99 em todo o ângulo aqui, ó. Pegou um pedacinho da orelha, mas vai ter a barra, então ela vai sumir depois. Ando um pouquinho lá em cima e aqui eu estico a fita mais, ó. 99 e vou andando lá um pouquinho, aqui embaixo, mais. Um pouquinho só lá. E vou fazendo isso por todo o ângulo, ó. Marcando 99 em todo o ângulo. Vou passar pro outro lado, a mesma, porque eu estou pequenininha, mas eu estou alcançando. Então, olha lá. Outro lado, lá. Puxa um pouquinho lá, sem fazer salto em cima, tá? E vou descendo aqui. Aqui. Certinho. 99. Agora, eu vou parar lá e completar aqui. Vou deixar uma paradinha em fita, que eu já toquei lá, e vou andar só a parte de baixo. Pronto. Marcadinho. Aqui, ó. Agora, nós vamos cortar. Eu vou cortar um pouquinho acima. Como ela ficou curta lá, eu vou deixar um pouquinho de margem de costura aqui em cima. Pronto. Tirei aqui. Agora, eu vou cortar a barra. Vamos até o outro lado lá, cortando. Pronto, cortadinho. Queria até mostrar pra vocês uma coisa, que aqui na orelha, eu alfinetei, porque o tecido estava escapando. Então, você também pode fazer isso, pra não deixar ele ficar uma verada maior que a outra. Agora, eu vou pegar a tesoura e vou descartar essa orelha. Eu não quero essa orelha, porque ela não vai servir pra nada. Então, eu vou tirar ela aqui, ó. Certinho aqui. Olha só o resultado. Como ficou o balanço desse tecido. Esse tecido, ele é maravilhoso pra esse tipo de modelo. Agora, eu dobrei aqui só na cintura. Coloquei a metade da cintura dela, que é 40. Coloquei aqui. Agora, eu vou vir fazer isso. Eu venho com o transpasso, essa parte que sobrou. Então, eu vou virar pra cá. Colocar ele aqui certinho. E vou vir alfinetando. Põe as beiradinhas bem certinhas. E vou alfinetando. Pra elas ficarem aqui presas. E bem certinhas aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não deixar ficar a beiradinha uma longe da outra, tá? Aqui, até chegar aqui. Pronto. Até o final. Pronto. Cintura já com transpasso. Confira. Agora, abri ela todinha aqui, ó. Certinho. Transpassa aqui por cima da saia. E agora, eu vou fazer aquele corte vindo lá de cima, arredondando aqui assim, ó. Então, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Vou marcar aqui assim. Usando a curva de quadril, eu vou fazer essa curva. Só que eu vou girando ela, ó. Aqui, ó. Pego aqui e vou girando ela. Que eu quero só essa parte aqui arredondada, olha só. Até chegar lá em cima. Aqui. E vou levar até chegar lá em cima. Acho que aqui, chegou aqui assim, tá bom. Pego daqui pra cá. Pronto. Olha só, que eu já tenho um efeito. Que vai até aqui embaixo. Vou cortar agora. Vou cortar daqui pra lá. Tem que ter cuidado pra não cortar a parte de baixo, tá? Então, pra ficar seguro... Não, vou mexer não. Pra você que não tem muita experiência, pra ficar seguro, abre ela e corta depois. Que abrir. Porque pode ser, né, que corte a parte de baixo. Tem que ficar olhando. Se não tá pegando a parte de baixo. Eu já vi aqui que não tá, ó. Pronto. Então, eu vou cortando até lá em cima. Me certificando que não tá cortando mais de um tecido. Eu só quero cortar a beirada do transpasso. Pronto. Pronto. Olha só o efeito. Agora, eu alfinetei só a parte de transpasso aqui, ó. Porque aí eu posso jogar ele, na hora de vestir, eu posso jogar ele pro meio, eu posso jogar ele mais pra lateral e posso jogar ele pra lateral mesmo. Já arredondei a parte de cima agora? Ó, tá vendo? Ficou essa ponta da parte de baixo. Então, eu vou arredondá-la também. Só que eu vou arredondar menos. Só um pouquinho. Só pra ela dar um leve efeito já arredondado. Assim, ó. Só um pouquinho aqui. Vou tirar a parte de baixo pra não conseguir cortar ela, né? Pronto. Pronto. Assim, ó. Pra não dar direitinho. Tirar a quinta. Bom, aqui está a cintura. E agora, eu vou fazer barra começando aqui na cintura, fazendo todo o contorno da barra até chegar do outro lado da cintura. Só depois que eu vou colocar o cópice. Vou fazer a barra agora, a barra de lenço, que eu já ensinei pra vocês em outros vídeos. Aqui eu vou dobrar um pouquinho mais de um, porque eu não observei, o tecido veio com um buraquinho. Então, eu vou dobrar exatamente no buraquinho aqui pra eliminar ele. Aqui. Essa barra, como eu já ensinei antes, ela tem que ser, tem que ser feita a costura bem na beiradinha. Ó. É como uma nervura. Olha só. Como é preta, acho que não vai dar pra vocês verem, mas ela tem que ser passada bem na beiradinha. Pronto. Concluí a primeira costura. Já fiz, já aparei aqui com a tesoura, cortei. E agora eu vou fazer a segunda costura. Só dobrar exatamente, ó, onde eu cortei. Porque eu não quero uma barrinha tão fina. Quero ela um pouquinho mais grossa. E se você tiver dúvida com relação a essa barra, é só você ir lá no primeiro vídeo da saia Godet duplo e você vai ver o processo todinho como fazer essa barra direitinho. Tá certo? Agora vamos fazer a segunda costura. Primeiro eu vou arrematar, né, vou cortar um pouquinho, vou arrematar e vou dobrar fazendo a barra em toda a circunferência da saia. Fazendo a costurinha aqui na beiradinha. em cima da outra costura. O preto é ruim costurar, mas graças a Deus aqui tá de dia e claro, então dá pra enxergar direito. Mas se costurar à noite, aí é um problema. Pronto. E vou fazer isso por toda a barra. Agora eu estou finalizando a barra, a segunda volta da barra. Vou mostrar pra vocês como que ficou ao término da barra. Pronto. Aí eu arremato. Olha só o resultado. Olha aqui o encontro das duas partes arredondadas, a de baixo e a de cima. Olha só o tanto que fica bonito. Agora, eu vou cortar o cos e aplicar aqui e a saia tá pronta. Bom, agora eu vou tirar o cos com esse pedaço aqui que sobrou e eu vou precisar tirar dois metros porque eu tenho sempre a cintura já com transpasto e mais sempre que eu vou deixar sobrando 50 e 50. 50 de cada lado. Então, eu vou precisar de dois metros. O cos ele vai ficar com dois metros e por três. Três centímetros assim. Então, três desse lado com três desse dá seis. mas eu preciso de margem de costura. Então, eu vou deixar um pra cada lado. Um e um vai dar dois. Então, três com três seis com mais dois, oito que é um centímetro de cada lado pra fazer as margens de costura. Eu vou tirar essa orelha aqui fora pra ela não me atrapalhar. E vou tirar uma tira de oito centímetros por um metro porque aí eu tenho dois metros que eu preciso. Só que eu não vou pôr só um metro. Eu vou colocar cento e dois aqui pra ficar com dois centímetros de margem de costura. E aqui oito. aqui também. E agora eu vou riscar. Eu tenho essa régua de um metro aqui. Ela é muito boa pra esse tipo de coisa. Agora eu vou riscar. Eu também uso essa régua quando vou marcar vestido longo ou evazer. Aí ela me ajuda bastante. Pronto. Marcadinho. Agora eu vou cortar. Vou cortar exatamente onde eu fiz o risco. Importante que fique bem certinho pra não ficar aquela tira torta, feia. Então você marca direitinho a metragem certinha e tenta cortar certinho também. Pronto. Vou chegar no final. agora eu vou entretelar com essa entretela de malha aqui. Já mostrei pra vocês em um outro vídeo. Pra meu cos ficar bem durinho. Eu coloquei aqui o cos com o avesso pra cima. Vim com a entretela. Eu já falei pra vocês sobre essa entretela que ela é uma entretela muito boa e você tem que observar o lado da cola. O lado da cola é o que tem o lado mais áspero. Então você pega o lado mais áspero coloca pro lado do tecido e coloca assim. Eu gosto de aplicar a entretela desse jeito sem cortar ela pra colocar porque às vezes fica tudo torto diminui o tamanho da entretela e fica faltando e desse jeito não vai ter problema porque aí eu colo depois eu recorto bem certinho agora eu venho com o ferro coloco o vapor e vou colando ela só coloco o ferro só onde tá o cois pra não colar fora do cois eu não quero que cole fora eu quero que cole só em cima dele bastante vapor terminou terminou eu só puxo aqui olha só agora é só recortar recortar tudinho as duas partes depois eu vou na máquina emendar pronto recortamos a entretela agora eu vou unir as duas tiras de um metro cada uma pra me obter a medida que eu queria de dois metros deixando aqui mais ou menos um centímetro que foi a margem de costura que eu deixei de cada lado eu vou unir agora esses dois pedaços de tiras pronto agora eu vou rebater essa costura que eu acabei de fazer pronto bom tira emendada do pós agora eu já tenho aqui o meio que é o encontro da costura vou marcar um pique aqui na cintura da saia bem no meio também um pique é um pequeno cortezinho que a gente faz marcações fiz um pique cortezinho agora agora vou colocar direito da saia com direito do cós e vou marcar aqui exatamente no meio vou alfinetar e vou fazer isso por toda a circunferência da saia pronto finalizei aqui a união aqui do cós com a saia agora eu vou costurar tudo feitinho e sobrou essa parte agora eu vou já vou costurar e observe que essa parte que sobrou que é a parte que a gente vai fazer o laço então aqui eu vou colocar a beiradinha bem certinha vou deixar também mais ou menos uma margem de costura de um centímetro então vou começar a costurar vou arrematar e vou observar aqui as beiradinhas agora só ir costurando até o final observe que eu não alinhavei não precisa só se você não tiver muita prática aí eu aconselho alinhavar mas também é só ir devagarinho ou você pode também pegar uma caneta fantasminha e marcar as costuras e ir costurando em cima da marcação que aí dá tudo certo aí não perde tanto tempo alinhavando agora eu estou já concluindo vou arrematar também como eu fiz no começo pronto agora eu vou passar assim ó abrindo rebatendo a costura direitinho observando aqui a margem de costura tem que ficar virada para o cois então eu vou olhando aqui embaixo e passando tô pegando lá embaixo colocando a margem de costura para o lado que eu tenho que é ao lado do cois e vou e vou passando até o final aqui ó aqui ó aqui ó vou ver aqui ó ver se eu venho e dou o retoque final aqui passando ela para ficar bem abertinha a costura terminei de passar agora eu vou virar ao contrário assim ó desse jeito e vou passar uma costurinha vindo daqui até que próximo ao cos desse lado e do outro vou pegar aqui a ponta do cos aqui ó que na verdade é a nossa faixa né que vai fazer o laço vou dobrar ela pelo avesso vou fazer uma costura em diagonal porque eu quero que ela fique com a pontinha desse jeito ó tô fazendo a costura em diagonal vou arrematar lá vou vir até aqui mais ou menos um centímetro pronto vou girar levanto o pé calcador giro o tecido e agora vou até lá próximo a saia só vou levar essa costura até pertinho aqui pra que isso? pra que o meu cos que a costura dessa beirada que vai fazer o laço fique embutida porque depois eu vou fazer só a viradinha dela vou chegar bem próximo aqui ó cheguei lá ó tá vendo a costura aqui ó da primeira costura eu tô chegando nela bem pertinho não tô encostando pronto agora eu vou fazer do outro lado agora eu vou tirar esse excesso aqui ó dos dois lados aproveitar e tirar essa linha aqui pra não me atrapalhar aqui tirei e agora eu vou apresentar pra vocês um um acessóriozinho de costura ó que ele é um passador de elástico mas ele serve pra muita coisa eu vou fazer vou desdobrar aqui ó vou virar essa tira e vou aproveitar e usar ele você pega é como se fosse uma pinça você pega prende aqui ó e vem com essa argolinha você empurra a argolinha pra cá e fica preso então você só vai enfiando ele pra dentro aqui ó e vai passar por toda a tira até ela sair lá do outro lado aí ó já consegui já entrou aqui ó aí eu vou empurrando ele ó só isso aqui foi uma das minhas alunas que me apresentou a Soraia ela trabalha com costura criativa e veio aprender a fazer roupa aqui com a gente e ela me falou desse passador de elástico eu nem conhecia eu achei muito interessante faz com que a nossa vida fique mais prática né com essas com essas pequenas coisinhas né que existe por aí você encontra você encontra esse aparelhinho em qualquer loja de armarinho nos armarinhos vende se você mora aqui em Brasília deve conhecer o Tagua Center lá com certeza você vai achar olha só já virei agora o que que eu vou fazer eu vou folgar aquela argolinha e ele vai se soltar lá da pontinha que eu prendi vamos ver se eu consegui agora eu acho que foi aqui já caiu aqui e eu virei agora só com a ponta de um alfinete eu puxo a pontinha aqui fica a minha pontinha bem bonitinha só tá vendo que prático olha aí aqui não ficou bem a pontinha pra cá mas aí eu puxei já melhorou pronto agora vou fazer do outro lado e só passar e concluir o negócio olha só já virado agora eu vou pegar e vou passar opa esqueci de ligar o pé aqui mas ele já tava quente eu vou abrir assim primeiro que essa costura venha se abrindo e agora eu viro de novo agora eu vou virar ela exatamente onde é a costura aqui vou dobrar dobrar não passar e vou passar aqui com o ferro é dobrando né de certa forma dobrando aqui mas dobrando no lugar certinho na costura pronto coloca vapor cuidado pra não fazer o que eu tô fazendo aqui com o seu ferro se não for um ferro desse que a gente tem aqui pra não queimar sua roupa esse aqui eu posso deixar aqui não tem problema só pronto agora eu vou fazer isso aqui no cos ó fiz ali na beiradinha eu vou dobrar mais ou menos um centímetro foi o que eu fiz na costura pro meu cos não ficar todo não ficar um maior que o outro tem que ficar com três centímetros foi a minha proposta né dobrando mais ou menos um centímetro vou levar a beirada daqui ó do cos lá na primeira costura que eu já tinha feito e vou passando ó vou passando deixar o ferro aqui ó dobrando um centímetro e vindo na beiradinha olha só e vou fazer isso por toda cintura eu posso fazer assim também você pode fazer daqui pra cá uma marcação com lápis marca e na marcação você dobra passa a beiradinha primeiro ó depois você vem e coloca lá a beirada dobrada lá na primeira costura pronto pronto agora tá fazendo assim é mais rápido olha eu vim dobrando até chegar aqui do outro lado pronto agora eu venho e vou só dobrando ela pra dar exatamente os três centímetros que eu quero cuidar pra não queimar a mão com vapor aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na primeira que eu dobrei ó eu venho deixar o ferro aqui e arrumando olha só como tá ficando lindo isso aqui e a saia está quase com o ferro então vamos lá eu vou costurar agora depois de dobrar no ferro sai um pouquinho lá pronto arremato e vou costurar agora todo o coce observe que eu estou passando bem na beiradinha porque esse lado ela vai ficar aqui escondidinha aqui embaixo ó tá então vamos lá tá é prontinha agora eu vou só passar e a minha modelo vai vestir agora estou finalizando passando porque a finalização de qualquer peça que você for fazer é passar sempre você tem que passar agora eu vou só passar as coisas mais uma vez e está prontinha e bem passadinha eu vou fazer uma casa de botão aqui porque ao provar a saia ficou aquele bololô de tecido assim ó transpassando e a minha filha e a minha filha não gostou muito então a gente vai fazer uma casa aqui para que a faixa passe por dentro dele e não fique passando por cima ela vai passar dentro do próprio coce tá e eu marquei aqui o lugar você para marcar você veste a saia na pessoa e vê o final da cintura dela aí você marca exatamente no final da cintura dela bom eu já coloquei o pé calcador aqui e eu queria falar para vocês que essa máquina aqui essa Janome 2008S ela faz casa em quatro passos então eu tenho que ficar mudando primeiro eu vou pôr o número um aí ela vai fazer o passo número um depois número dois número três até o número quatro então eu que tenho que ficar mudando aqui tá troquei o pé calcador por esse pé calcador de fazer casa e observe que ele tem essas marquinhas ó vermelhas então eu vou colocar aqui ó eu preciso só alongar esse risco aqui que eu preciso enxergar ele mais pra cá deixa eu alongar ele aqui um pouco e aqui também pronto agora eu vou colocar a agulha nesse encontro aqui ó das linhas e esse primeiro risquinho vermelho aqui em cima da linha então vou observar aqui deixa eu ver aqui pronto coloquei aqui desci mas antes eu tinha que ter vindo aqui ó e é programado a máquina pra fazer as casas eu vou colocar aqui ó no ponto casa e vou voltar aqui ó vou tirar a agulha pra ela não quebrar vou voltar aqui ó tá aqui ó um, dois, três, quatro então eu vou começar pelo número um que a casinha vai subir depois passo pro número dois e depois três, quatro e assim até o final então vou descer lá a agulha de novo minha casa vai vir até aqui ó até um, dois, três, quatro, cinco, seis até no sexto pontinho vermelho aqui então já tá todo mundo programado ali vou só apertar o pé aqui eu vou ter que dar uma ajudinha porque como o espaço aqui é pronto cheguei aqui agora eu vou passar pro passo dois pronto agora eu deixo aqui e vou passar pro passo número três aqui ó pronto eu fiz o número dois agora vou pro número três pronto desço a agulha de novo e vamos lá eu tô dando uma ajudinha porque ela tem dificuldade de fazer a casa pronto cheguei no final vou voltar aqui pro meio que é o número quatro pronto minha casa está concluída olha só aqui alguns lugares ela não fez direitinho aí o que que eu faço eu posso colocar de volta lá porque eu fiquei com medo dela não andar e puxei demais vou colocar de volta lá vou olhar aqui direitinho onde foi que eu parei parei aqui ó vou voltar pro passo número três e vou colocar lá de novo deixa eu enxergar aqui direitinho bem aqui opa eu só tô fazendo de novo aqui a casa porque teve um lugar aqui que ela não passou direito então eu vou até o final teve alguns lugares que ela não passou direitinho então eu tô voltando e o bom dessa máquina é que eu posso fazer isso se fosse na de quatro na de um passo só eu não poderia fazer olha só casinha prontinho agora eu só vou abrir agora eu vou abrir essa casinha vai ser um pouquinho duro porque tá bem aí mas já já fechei ela ó vou vir até o meio eu nunca abro a casa de botão de uma vez porque pode acontecer de eu cortar além do que eu queira e desse jeito me garante que eu não vou cortar que eu vou abrir mais um pouquinho ó colocando aqui com cuidado pra não furar o dedo também pronto aí ó abri e agora vou fazer isso a minha faixa agora vou passar a faixa aqui ó dentro aí olha só desse jeito ok e aí viram como é fácil saia prontinha em pouco tempo você viu rapidinho a gente fez essa sainha e você pode aí agora fazer a sua na sua casa e mandar pra gente as fotos pra gente ver como é que ficou e uma coisa interessante pra me falar pra vocês é que esse tecido custou apenas 35 reais se você fizer uma saia dessa pra vender você não vai vender ela por menos de 100 reais então você já pode fazer disso aqui um negócio já começar uma pequena confecção aí na sua casa e você já pode alcançar sua independência financeira então é isso aí até a próxima e fiquem aí de olho porque nós vamos colocar mais conteúdos pra vocês um beijo e aí Legenda Adriana Zanotto